Música Do tempo sobre as asas volve o dia O ponto do meu triste nascimento Vedado à luz do sol neste momento Fúrias com vossos fachos se aluniam Nascido apenas pavorosa árbia Ao berço-me voou de imundo alente Empestando um misérrimo aposente Eis-me roga esta praga orrendo em pia Música Esteja sempre o bem de ti remoto Vivas sempre choroso, amargurado Dando teus dias o destino imoto Caiu uma imprecação do monstro alado Curtam mil males e entre sombras noto Outro Com que nos espera ao longe o fardo Música 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 Música